E aí pessoal, aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do GTA V E vamos nessa, pessoal, estamos aqui reunidos, toda a galerinha da antiga Tá o Rio Moura, o Jerp, o Everton, Legenda e o Gonzalo O Gonzalo tá aí? Não, o Gonzalo caiu O Trony Games também tá aí, pessoal, porém que ele não tá no grupo E também ele tá com o Kinect, pessoal, o Kinect vocês sabem que é meio chatinho Ai, filho de... Ai, tô levando tiro Ai, caralho Mano, quem chamou a atenção dos caras? Nossa, alguém já foi pra... Nossa, o Trony Games já foi pra vala Rio Moura já foi pra vala Caralho Tudo culpa do Trony Games, cara Menta a culpa no Kinect que não pode falar É, ô mano O Capim devia tá aqui, pessoal Vocês lembram do nosso belíssimo amigo Capim? A gente botava o apelido de Capim Vocês acreditam que o cara foi na live e mudou o nome dele pra Capim, véi? É, os caras que eu vou fazer, sabe? Até hoje eu não tô acreditando, véi Eu tive que entrar lá na lista de amigos do Everton e olhar lá, Capim É, mas ficou da hora, cara Capim ficou da hora Não, realmente ficou da hora, cara O Trony Games tá me mandando mensagem aqui, ó cara Eu não vou ler a mensagem agora porque eu estou correndo e tô com medo de levar um tiro e levei Vamos invadir devagar esse Piquim, sabe? Porque os caras não respondam nada Pra mim eu tô um pouco me danando, já tô pegando meu helicóptero Vai, eu vou explodir tudo Eu vou explodir Eu vou explodir Não, dá tiro aqui não Caraca, mano, tu vai explodir um avião aqui, cara Não faz isso não Cara, relaxa que eu sou aprendiz do Tom Cruise Temuro, vai pegar um avião aqui? Caraca É, vou pegar um deles Que isso, mano? Apareceu um monte de negado aqui, cara Nossa, que vacilo Que porra Boa, velho, boa Tá vindo uma pá de cara pra ir, mano Não, bota um missile lá na torre, velho Na torre de controle Tá, eu tô mirando pra lá Tô pegando um avião agora Vai, decola esse avião Calma O Rimuru tem que vir comigo, pô Você já protege logo os dois Rimuru, pega lá logo um avião Tá, peraí, vou limpar o caminho Tá, a gente tá dando aqui cobertura Alguém levanta o outro helicóptero ali Cadê o Ginger? O Herp já comeu poeira, velho Lenha anda, Lenha anda Pega num avião lá Eu já peguei um avião Ok, ok, ok Vamos dar cobertura pro amigo pro Rimuru Vamos lá, vamos dar cobertura pro nosso amiguinho Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu não sei o que que deu no Legenda hoje Antigamente ele não falava, ele só me xingava Hoje em dia ele tá falando, ele tá até animado É, eu tô estranhando Eu tô estranhando Legenda O que que aconteceu com você, cara? O Maicão te visitou? Maicão? Não, não fala assim O Everton tá no Google Bora, bora, bora Ai, desculpa O Everton vai vir de Tumi, cara O Everton, o Everton não pode mais ver o Resident Evil 4, velho Ai, meu Deus do céu Ô Everton, por que você é tão querido pros meus inscritos? Por que eles falaram pra eu bater um bastão de beisebol na tua cabeça Atacar uma granada no teu carro pra te atropelar Pra tacar fogo em você Falaram até pra eu te afogar Eu vou deixar uma votação aqui, pessoal Escolha um jeito do Everton morrer e bote no seu comentário Tente ser o máximo criativo possível Pode ter que ser coisa sobrenatural, velho Joga ele de um prédio Ah, isso dá, isso é possível A gente já te jogou do prédio A gente já te jogou de um avião Pera aí, cara Deu pior aqui, mano O que que foi? Helicópteros? Isso Eu sei Como você já cometeu suicídio, velho Cara Ô, Rio Moura Tem alguma vez na tua vida que você não cometa um suicídio? Cara, eu não vi a antena que estava na frente, velho Nossa, Legenda Obrigado pela fechada aí, cara Me senti no Battlefield aqui O cara me dando uma fechada com o jato, velho Nossa, passou de escuro aqui, velho Não tem como não colocar direito, não Tá, espere até amanhecer, então Fica dando voltinha com o avião Não é Uma hora da madrugada agora Nossa, meu Deus do céu Pouse esse avião, cara Não importa o que que você tem que fazer Pouse esse avião Herp, preparado o tema, loco Pode ligar, Herp Herp Olha essa porra aí, mano Que porra é essa que ele colocou, velho? Eu não sei, cara Cadê o tema do tubarão, velho? Bota o tubarão, cara Esse daí tá sendo encurtado, velho Já era, ele pousou a droga do avião Já era, ele pousou a droga do avião Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tô saindo todo zoado o som, velho Aff Alguém já tá levando o nosso piloto Everton aí? Ah, mas eu não tô confiado muito no leite daquilo Ah, mas eu não tô confiado muito no leite daquilo Ah, mas eu não tô confiado muito no leite daquilo Ai, ai, eu vou morrer Caralho Caralho Mano, eu juro pra vocês Eu tava olhando Eu tava olhando reto do nada um poste Brotou na minha frente A mesma coisa aconteceu comigo, velho Olha o cowboy também Pera aí Pera aí, quem só tá vivo é o Legenda e o Everton? Tamo ferrado Pera aí, o Legenda tá dirigindo meio que... Figue-zague, velho Tá bêbado ele, cara Tá pilotando tudo bêbado Ó, dá ruim aqui Por que eu não tô confiando muito nele pilotando, cara? Eu até quero acreditar no Legenda, mas tipo... Não Ô Legenda Oi Você sabe pilotar, cara? É o Zé Ok, cara Acredito em você Ó, caso de... Eu não acredito não Ó, pessoal, caso de merda a gente pega o tapa de base e bate no Legenda E o Everton O Everton não precisa, de qualquer jeito, se ele pousar o avião certo ou não, ele apanha de qualquer jeito Caralho Caralho É muito amor, cara É muito amor que a gente tem por você, cara Tipo, eu entro no GTA, fala aí Chega aí, vou te mostrar uma parada nova que eu descobri no GTA Já já é, mano, vou aí ver Bla 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 Não, né? Bla 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 Vai ser tatatatatatatatatatatatatatatatum W nicho Eu vou ver gente reclamando ainda, porra mano, eu tô sem dinheiro pra pagar o seguro do meu carro, mano É, quem tá com 5 carros confiscados aí que não tá tendo dinheiro pra pagar o seguro? Digamos assim, cara, é uma pessoa que é cheia da grana, mas só que não É um desgraçado que mora no Macatão em Plaza, tem 5 carros, mas não tem dinheiro no bolso, né Não, eu tenho 10 carros, mano, 5 tão apreendidos, 4 destruídos e 1 funcionando Funcionando pela metade, né, cara? É, o meu Phoenix Tá aprendendo tudo Pô, falando em Phoenix Caraca, já deu a restaura esse personagem aqui, cara Oi? Aqui você pegou de onde esse Phoenix? Na rua! Como que que você acha, cara? Eu vi um babaca passando, deu um tiro na cabeça dele e roubei o carro Não, não tem, cara, é que nem a Ranchersley, é meio estranho de encontrar É por isso que eu não tô querendo vender o Phoenix, mas eu tô precisando vender um carro Porque eu tô muito pobre, véi Espero que essa missão aqui me dê uns 12 mil, que eu tô necessitando de dinheiro extremamente urgente Cara, se tipo, se alguma pessoa tá morando no Akatome, né Daí ele pega e ao invés de morar no Akatome, ele vai lá e compra uma garagem lá no fim do mundo Vai onde mora o Trevo Ele recebe o dinheiro que ele pagou pelo apartamento? Pelo menos um pouco? Não, cara, porque eu morava no prédio mais caro, de 300 mil Comprei o Akatome, o dinheiro não voltou pra mim Porra, que vacilo, véi Porque o Akatome, quanto que a gente pagou? O Akatome foi 20 mil, né? Não, foi? Não, não, 300 e tanto mil dólares E eu acho que o mais caro é 400 e que... É, eu paguei 300 e pouco Ah não, minto, cara, lá no outro eu paguei 400 Era pelo menos pra eu receber um... 100 mil de volta, eu não recebi nada Pô, a maioria vez que quando eu tava trocando de apartamento, eu recebi um desconto Ai meu Deus! Não faz isso não, cara, sobe com esse avião Sobe com essa bosta desse avião, véi Vou olhar pra porra do relógio O relógio, velho Por que, mano? Não, não, lembro o Everton, cara Ele falava, ô, bati o carro porque eu tava olhando pra trás Ô, cara, bati o carro porque eu tava olhando pro lado Ele é o primeiro cara que eu não olho pra frente, ele olha pra trás Eu tô muito distraído Cara, você lembra... Não, para com isso, cara Para com isso Você tá voando... Ai, droga, fodeu Não, ele não vai se matar, não Ele vai Pô, você lembra daquela cena do Skyrimovie 3? Todo mundo em pânico 3, ó E o personagem do Charlie Sheen vai lá naquela antiga casa e encontra o carinha que matou a mulher dele Ah, na caminhonete, vocês lembram dessa parte? Ah, eu sei! Você promete que nunca vai transar de novo? Ele não promete que continua Não, e na hora dele sair fora, ele fica olhando pra trás E dá uma acelerada pra frente, velho É, mano, que pena que o Charlie Sheen não tá mais fazendo o Tio Hoffman, cara Ele... ele... o Tio Hoffman é baseado nele, cara, é a vida dele É, pode ser que ele saiu, né, porra, ficou muito chato, cara, não deu pra mais ver aquilo Ele é o nosso amado Charlie Sheen drogado, bêbado, tarado Tarado, 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 tarado Tarado, tarado, tarado Ele não tava dirigindo uma série de filmes adulto, ele tava fazendo um filme adulto, não tava? Não, ele começa a fazer outro seriado, pô Não, eu também tenho outro... ele também tem outro seriado que tá no Crackle, que é dele, velho Isso, é esse seriado, cara Será que é bom? Será que é bom? Ah, cara O Charlie Sheen... a maioria dos seriados que ele faz é da hora, mas eu não sei... ele é o diretor do seriado? Não Cara, o Charlie Sheen não tem nada desse seriado, velho Nem eu Eu fiquei sabendo que esse seriado ele é baseado naquele filme do Wada Sandley, Tratamento de Choque Eiii... Ah, ele é tipo um... então, ele é tipo um cara que controla as pessoas que tem uma raiva, alguma coisa desse tipo É que hoje em dia vocês tão vendo algum filme de comédia que vale a pena assistir, mano? Poucos filmes tão me fazendo rir hoje em dia Porra, tem nenhum filme de comédia bom, cara? Eu realmente não tenho, cara, tá faltando Ah, mano, que pena, né? Até os filmes do Adam Sandler, que eu achava dele muito engraçado, tão bem fracos nesse filme E o nosso querido Jim Carrey, que hoje em dia não tá muito lá legalzinho pra assistir assistir o filme dele Cara, o último filme que eu assisti dele, acho que foi aquele Sim Senhor Que eu achei bem bacana, mas tipo, comparado com aqueles antigões dele Não, Todo Poderoso, mano, Todo Poderoso A aventura é foda Todo Poderoso, o Ace Ventura também Ninguém toca no cabeludo Daqui a pouco... no cabelo Não, a cena mais marcante é a parte que ele tá no rinoceronte, velho Ah, é, o cara... o cara tá cagado pelo rinoceronte Você lembra o final lá, acho que quando ele tá na África? O que que ele falou? Um rinoceronte parindo, caralho, cara Ali, filhinho, oi, senão ele tá dando a luz Nossa, eu lembrei dessa cena sendo nojita, cara, sendo nojita, velho Aí eles saem de dentro do bicho Caralho, velho Caralho, velho Você lembra aquela parte do final lá? É, aquela última Ele traçou a filha do pajé lá Ninguém sabia Aí... aí falou Ela não é mais virgem Como vocês sabem Do nada quando eu tô acendo ele correndo no meio da mata É foda, cara É foda, cara Ela tem o pé das crianças de hoje, cara Nunca vão ver essas paradas, cara Aí, cria outra missão aí, cara Vamos aproveitar, eu preciso de money mesmo Pô, todo mundo ganha 17 mil ou alguém ganhou mais que isso, cara? Ganhei 17 Eu acho que eu ganhei 17 também Ou não, sei lá, tanto faz Monta outra missão aí, Everton Necessitamos de dinheiro Nossa, desculpa Pô, sei, velho Mas não mata o colega aí, não Eu pensei que eu tava na missão ainda Eu comecei a atirar feito um retardado, velho Mal Alguém tem missão ainda? A mecânica de alguém tá correndo aqui, velho Mano, sabe o que eu tô planejando fazer, ó? Isso daqui é pros inscritos e é uma ideia só minha Mas pra isso eu tenho que ver um jeito maneiro que vai ficar E que não seja idiota que também represente com honra ao filme Sabe o que eu tava querendo fazer, Silas? Acho que você até sabe A do... Não, peraí, qual a ideia? Nakatomi Plaza Aquela ideia que a gente tava com o outro dia Nakatomi Plaza Representar lá o nosso amado Bruce Willis no Nakatomi Porra, velho A gente não vai poder representar 100% porque... Oi? E são pra quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 6 É... Não vai dar pra representar 100% porque não dá pra gente entrar dentro do prédio Pare de bater punhenta do meu lado, cacete Pô, mas pelo menos representar aquela cena lá da explosão quando o FBI chega lá no teto Tá, essa cena aí é clássica, mano Essa cena dá sim pra representar Ó pessoal, a gente vai tentar fazer mais ou menos uma representação do duro de matar A gente vai fazer uma explosão no terraço e um diroteio tremendamente A gente vai ver pra ficar um modo da hora Ah, mas incluindo, ó Eu ressalto Ah, então tem pra quantas? Só 4 Putz Só pra 4? Sinto muito, Legenda Cai fora Tchau, Everton Porra Não tô te matando Rimura Sai vazado Ah, tá Não, foda-se, velho Ai, nossa Nossa Muito obrigado Eu levei um tiro no brioco, velho Eu tomei um tiro no brioco, velho Não, mas você não Você não podia ter escolhido uma morte mais humilhante, velho? Num beco sem saída, velho Num beco sem saída, tlof Não, num brioco ainda, velho Ah, deixa eu Esqueci de falar Ó pessoal, recomendo pra vocês assistir o filme duro de matar Mesmo que você esteja o quê? Uns 15, 10 anos Meu, assistam esse filme que ele, digamos assim, revolucionou minha infância Assiste até o quarto Não, quarto não Aí vocês já se jogam da ponte Não, o quarto é legalzinho, mas A partir do 5 que você tem que fazer isso O primeiro, o segundo e o terceiro, cara, são bem legais Agora o quarto é muito uma mentira, velho É, com certeza Tem um helicóptero eu vou enfiar um carro lá É, não, pô No quarto a gente joga o cacaroto e no quinto a gente joga o cacaroto os personagens, velho Muito uma mentira naquela porra Ai, 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 ai Tem nego atirando em mim Caramba, não tem missão, não O Everton me convidou para... Não, e ai, cara, o Martin mandou aqui uma missão O Martin também me mandou uma missão É, quem que vai se tragar e mandar o convite? Eu, ele me mandou uma missão Roubo nas docas Ah, esse roubo nas docas eu já fiz, já, com um gringo Essa missão, num tempo que não teve atualização, eu lembro que ela dava 25 mil, velho Hoje em dia Acho que foi a primeira missão que a gente tinha feito quando começaram a jogar esse joguinho online Agora, já que a gente não vai receber, já que a gente não vai receber 25 mil, vai cair para a conta A gente vai receber uns 10 mil, 9 mil Por ai, por ai Por ai, por ai Só tem espaço para mais um Não, pera ai, esse daqui é para 4 pessoas, cara, o meu era para 6 Ah, que droga, então pega lá sua Deixa eu cancelar o serviço O outro não penso nem Não, ele falou, eu estou com a missão do Martin Eu falei, também estou Ele podia falar, a minha é de 6, a minha é de 4 Eu falei, estou com a missão do Martin de 6 pessoas Ai você falou, ah, eu também estou aqui com a missão Não, eu falei que eu estou com a missão, eu não me referi que era para 6 pessoas E a gente está entre quantas pessoas aqui? 3 3 Pô, você saiu do colégio em quando? Segundo a série? Não, diminui Pera ai, eu vou chamar de novo o Martin Já montou a missão? Caralho É, estou chamando a tinta de brunheta do Martin Madrasco que ele está mandando Agora está mandando para 4 pessoas, aquela mesma missão que a Que eu peguei Aham Quem que é outra pessoa que dá muita missão para 6 pessoas? O Lester, né? Aham, chama o Lester ai Gordo paralítico com brunheta Gordo paralítico com brunheta Que amor que você tem por ele, cara Mano, mas ele tem mó ar daqueles tarados, mano Ah, você ligou para o Tito e o Lester, né? Se meteu em crenca, né? Ele fala de um jeito meio pedófilo, cara Ai mesmo, quando ele liga para me falar que está solitário Caralho, esse cara é muito estranho, velho, muito bizarro Mano, você quer ver uma coisa bizarra? Eu estou tão entediado aqui Que eu estou dirigindo aqui na doca em zigue-zague, velho Cria uma sala ai Cria uma sala, Deus do céu Galera, vocês encontraram alguma missão para 6 pessoas? Estão buscando Ah, tive uma ideia Se não tiver missão, vamos jogar um sobrevivência Bota um sobrevivência ai Ou não, ou melhor Que todo mundo está pedindo para eu fazer Monta uma corrida Pô, eu queria uma corrida foda, só que não acabei de ir A corrida A corrida tem a linha de largada, mas não tem a linha de chegada Tá, monta uma corrida ai Monta uma corrida ai, vai, monta uma corrida ai Não termina, porra Monta uma corrida ai, ô Ever Monta uma corrida ai, cara Só para a gente finalizar o vídeo Não mata ninguém, cara Não, vou ver a corrida aqui O Everton que mais é do Paranauê desse GTA, cara Ele vai criar lá um pra nós Vai lá, cria, a gente está esperando aqui Ô Silas Vou fazer minha corrida que eu mantei Mas só que tipo, quando a gente acabar a corrida não tem Não tem o fim, tipo Mas a gente para o vídeo por aqui É legal, eu vou ficar dirigido pro alto e finito e além Tá bom, vai, monta ai É, foda não, foda não Ali que não vai ter vencedor nem perdedor Ó, não é com nossos carros particular É com o carro do jogo Vamos correr com lata véia Não, tem que ser carro rápido pra fazer essa corrida Não, é tipo esportivo, mas não esportivo modificado Não, vai se ferrar, Everton Seus carros são potentes até o inferno A gente vai correr com o que? Eu vou correr com o que? Ah, você também era pilionado, seu posto Eu não tenho meus carros, esqueceu que está tudo apreendido ou destruído Ou apreendido Ou sendo rebocado em algum lugar Vem aqui, vamos fazer um parkour Tá, vamos fazer um parkour partoba Vai logo Mano, eu estou cansado de dirigir nessa doca Vai logo, Everton Calma, eu saio que esse jogo é muito lento pra download, Herb morreu Vou convidar vocês agora E a corrida é foda, mano Com certeza, cara Eu estou vendo a corrida tão foda que eu estou batendo no meu... Ela é tão foda que eu tenho É tão foda que tem relays de chegada Ae, finalmente Ae, o Martin Mandrazo me mandou uma missão pra 6 pessoas Então, vamos fazer, Everton Vamos fazer a missão, vamos fazer a missão Dane-se a corrida do Everton, fuck you Vamos fazer, vamos Vamos sendo um pouco mais burócratas Quem que tem a fazer missão? Eu Eu e o Martin, esse drogado, não tá falando Tá aí, ó, tô convidando aí, ó Entrem na minha missão Nossa, velho, aqui tá fazendo maior calor, aqui em São Paulo, Jesus Cristo Legenda Você chamou o Everton, cara? Chamei, mas ele deve tá chorando Ninguém quer ir da minha corrida Eu tô indo, tô indo Tá muito foda de GTA, cara A minha corrida sem fim Eu sempre era o vencedor Porque todo mundo saiu Pô, não tem estádio que não finaliza nunca aqui no Brasil, então Tem corrida que não finaliza nunca também Não, estádio não Estádio de futebol, todo mundo termina, velho Míticamente, estádio de futebol é a primeira coisa, ó Tipo, tá um hospital e já tá mais de 4 anos construindo Um estádio que demoraria, o quê? Uns 5, 6... Não, estádio também não demora tanto assim, não Uns 3 anos pra construir e um... Tem uma semana tá pronto Quem que é esse Mystic? Mystic Okami-hami Mystic Okami-hami Mystic Okami-hami Okami-hami Lame-me-halami Eu tô quase quitando ele Aí, vai logo, cara Lame-halami Essa missão Conexão Los Santos a gente já fez, cara É, mas isso aqui é bem bacana de fazer, cara Ó, pessoal, sinto muito O GPA falou que acrescentou mais de 400 missões novas Mas, são um bando de mentirosos A gente sempre repete as mesmas missões, bando de pau no cu Eu nem... Eu penso É, 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 é Alguém entra no meu carro? É, é, é Tá, vou dar carona mesmo, mas... Não faz veio aí, não Pô, mais fácil Chama um helicóptero aí da Meriwether, cara Quem que tem dinheiro? Eu! É, o Ever... O Ginger ele chama porque ele é o Bill Gates É, a Herpy tem acho que um milhão de dólares Pior que ele conseguiu isso aí suando a camiseta mesmo, cara É, com certeza, né, cara Vendo uns... Vendo uns carrinhos aí que ele fez um... Ele fez umas clonagens e os mais daí É, né, só uns carrinhos aí que tava clonando do nada Pô, o cara tava... O cara parecia viciado nessa porra, velho Porque eu fui crack, mano O cara não saia mais do GTA só pra bugar, velho Chamou o helicóptero? Pô, agora eu tô vendo a camiseta do Batman do... Do Jerpy Pô, agora eu tô vendo a camiseta do Batman do... Ah! Ai, viu E aí, vem nem apagar, Herpy, que não é? Parabéns, Everton Você pagou dos... 250 dólares pro meu filho Tá muito bem, cara Pula, pula Pula Aí, aí... Vamo lá, subam todos A bordo E aí... A bordo P — oh p — Ah não, os caras vão ficar brigando pra quem vai entrar no helicóptero Porra, When got". Ah, venho Eu não queria ir mesmo no helicóptero, velho Ô, volta aqui, Wer Nossa, ele vai bater de frente com um caminho de lixo Pera aí, tô entrando aí Vai lá Silas, um dia você chega lá Algum dia eu chegaria lá Ai, nossa Ele quase bateu no poste Se estiver tocando Radio Gaga No Los Santos Rock Radio Eu vou de moto O nosso helicóptero está extremamente saindo fumaça Eu prescinto que a gente vai cair Vai todo mundo já preparando Paraquedas, lembre que ele tem um paraquedas De emergência, o paraquedas De emergência, a alavanquia fica embaixo Ai caralho Como é que eu estou a fazer isso daí? Oi? O paraquedas Ah, tchauzinho Ah Ah, é Ah, é Ai meu Deus, eu vou bater Eu vou bater no poste Jesus Caraca Ai, bati numa árvore Agora um poste Cai Ai, escorreguei Cai de bunda no chão, mas estou ótimo Vamos lá Caraca, maluco Antes me explica que é muito vida louca, mano O cara já matou quase todo mundo Nossa, que que é isso? Bora Não, pode ir Não, pode ir Não, vai Não, vai Tem uns caras que veio aqui em cima de mim Tentando me matar Depósito em Burwin Nossa, eu caí longe pra caralho Gerê, deixa eu entrar aí Meu pneu está tudo furado Aqui, meu pneu tem um pneu Vamos Vamos, Gerê Vamos, Gerê Nossa, meu Meu, Ginger Pelo amor de Deus, velho Ó, quando vai chegar os assaltos a banco, mano? 2025 Cara, não, realmente, velho Não era que ia assim mês Ou não sei quando que ia chegar essa porta, hein? Vamos tirar os dinheiros dos pessoal que ficou bugado E vamos botar assaltos a banco Porque não vemos noção de o cara ficar rico Que ninguém vai ter mais graça pra jogar Beleza Passa um mês Vai vir bugs de novo Aí todo mundo vai ficar rico novamente Eles vão deixar todo mundo pobre Mas os assaltos a banco não vão aparecer Não ficaria nem solucionar aquele bagulho de tu botar uma máscara e ficar careca depois, cara? É, pode se crer Eu que tenho dois cabelos Eu que tenho dois cabelos Eu que agora tenho dois cabelos Nossa, velho Pô, aquela vez que o Everton ficou com duas cabelos foi muito medo, hein, velho É, eu te viro Caralho, velho Não, pelo amor de Deus Quando ele ficou com duas cabelos e eu mudei, Jesus Que que é isso? É coisa do além É coisa do demo, velho Vai, Everton, acelera Ah não, é o Ginger É o Ginger Andale, andale, andale Esse carro daí é muito lento Lento, ouro Ah, a gente vai ter que hackear o terminal, depois ir até o aeroporto, hoje é o que eu fiz Pum É, aê Oh, quem é que se... é o Unisig que matou É, é, na boa Ai Ai, eu vou morrer Ai, 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 ai Eu vou correr no meio Ai, puta que pariu Tá aparecendo um monte de gente no mapa, tipo, ninguém que não tava no lugar Eu sei, eu tô vendo Ai, 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 tem cara brotando nas minhas costas agora Caralho, velho, esse Uniciclo é igual a nossa única vida, velho Que pô, vai aquela correndo ali? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? A gente consegue de noite, não, tá pra ver os caras no mapa Os caras na tela, quer dizer Ai, vamos ver alguma coisa, hein, mas tipo, tá morrendo, mano Eu não tenho nada pra comer, faz tempo que eu não vou no mercado pra fazer compras Ah, eu morri Não, eu era rico, cara, eu não precisava, agora hoje em dia, né Nossa, que ignorância O que que o cara tá fazendo, velho? Não sei Só sei que ele tá achando divertido Quem tá vivo ainda? O Negão O Negão Ah, é, também, o Everson também tá vivo Ah, eu acho que o Negão daqui a pouco vai morrer Caralho É tudo com o Negão agora É o Negão intelectual, cara O óculos de sol Ele vai morrer, ele tá morto Ele vai ter que ainda invadir o aeroporto Fazer todas as bagulhadas lá Duvido que ele vai Ah, ele morreu Ah, pessoal, é isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente tentou fazer a missão A gente morreu Fiquem ligados aí pro próximo vídeo Que agora eu vou tá fazendo uma quantidade massiva de vídeos de GTA aqui Hoje eu tô feliz Porque pelo menos as missões voltaram Eu não vou ter que ficar toda vez tacando puteiro na cidade E ficar sem dinheiro, né E vocês dão um tchau aí Porque sempre vocês são um bando de mal educado Tchau aí, né Falou aí, galera Buenas noites Buenas noites, muchachos Tchau pra vocês aí Falou